Olá, mimaios! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje trago-vos o vídeo de janeiro do desafio 12 coisas, 12 meses, que é do blog Lemão Doce. Eu digo lemão porque ele é meu nome. Lemão Doce. Eu já vos falei desse desafio aqui no canal. E então, o desafio é, para cada mês, tem uma temática. Este desafio foi mais... eu penso que foi mais feito para bloggers, mas eu achei super original tentar adaptar ao mundo do YouTube. E, portanto, todos os meses eu vou responder à temática. E a temática deste mês são 12 filmes que nos marcaram. Antes de começar-vos a mostrar os 12 filmes que realmente me marcaram, quero-vos só relembrar que eu já fiz um vídeo de 5 filmes que me marcaram aqui no canal. Eu vou deixar lá em baixo o link. E, então, para mim foi mesmo muito difícil encontrar mais 12 filmes que me marcaram. E eu vou falar sem qualquer ordem. Todos eles, de uma forma ou de outra, me marcaram. Eu gostei de uma forma ou de outra. E eu não vou só focar em filmes que me marcaram no sentido que, se calhar, de uma forma dramática ou de uma forma mais pessoal. Vou falar de filmes que me marcaram a todos os níveis. Então, o primeiro filme que eu gostava de vos falar é One Day. One Day é um filme que eu acho super interessante. É uma história de amor ao longo dos anos, entre homem e mulher, não é? E eles sempre foram amigos, mas sempre houve ali aquela cumplicidade. E eu acho uma história de amor muito bonita e, acima de tudo, muito realista. Porque muitas das histórias de amor têm o seu quê de ficção. E aquela história é uma história que podia acontecer a qualquer pessoa. São pessoas que se conhecem na faculdade, são pessoas que acompanham a vida um do outro. E que, só mais para o final, é que realmente descobrem que elas são um do outro. E eu não vou falar mais porque este vídeo é sem spoiler. O segundo filme que me marcaram é o Deval ou Prometo a Marte. Este filme, para mim, é um filme espetacular porque a história resume-se a São um casal, têm um acidente de automóvel e ela perde a memória. Só que não perde a memória total. Ela perde quase como se fosse uma faixa de tempo de memória. E, nesse tempo que ela perde, ela não se lembra do marido ou do namorado ou o que for. E, então, no fundo, a história é ele a tentar reconquistá-la e mostrar porquê que gostava dela, porquê que eles estão bem juntos. No fundo, é ele a reconquistá-la. E eu gostei bastante do filme e pareceu-me algo realista, algo que podia acontecer a qualquer pessoa. E, portanto, foi um filme que, sim, que me deu o que pensar e eu gostei bastante. O terceiro filme é um filme super, super, mega recente. Ele estreou há muito pouco tempo no cinema e é A Rapariga Dinamarquesa. Vocês veem pela capa de filme que está a falar de um transexual. Ou seja, é uma pessoa que, no fundo, está num corpo de um género e quer ser outro. E o filme fala precisamente disso. Só que, para mim, a melhor coisa de filme, primeiro, é que é uma história verídica. E, segundo, é uma história que fala dos tempos antigos. Portanto, se nos dias de hoje é muito complicado falar dessa questão, imaginem há uns tempos atrás. E eu adorei o filme e, sinceramente, ainda não vi o filme do DiCaprio. Mas o DiCaprio acho que, se calhar, não vai ser esta ano que vai ganhar o Oscar. Porque este filme está muito bem conseguido. A sério, dá vontade de chorar, dá vontade de pensar nestas questões. E, uma coisa que eu vou dizer, que não tem nada a ver com, spoiler, estejam descansados. Mas, para mim, a mulher dele foi uma mulher com M maiúsculo. Quem viu o filme e, pronto, que me diga aqui nos comentários se realmente a Gerda não foi uma mulher em peras. Se não foi um ser humano incrível. Eu, para mim, acho que foi. E, claro, que a estrela do filme é o homem. Mas, para mim, a mulher foi fora de série. O quarto filme que me marcou, vocês vão-se começar a rir porque é um filme super antigo. Se calhar não tem nada a ver com a onda que vocês estavam lá à espera. É o Não Acordem e o Rato Adormecido. Esse é um filme de comédia e digo-vos, é impossível não rir. Porque, sinceramente, é um filme brutal. Eu fui vê-lo na minha infância. E porquê que é um filme que me marcou? Porque é das poucas memórias que eu tenho com o meu pai. É das poucas memórias realmente felizes. Um dia inteiramente feliz com o meu pai. Acho que foi o único filme que fui ver ao cinema com ele. E, além de ser um filme espetacular, eu na altura troquei o Flerb, aquela bola verde esquisita, por esse filme e acreditei, não fiquei nada, nada arrependida. Foi uma tarde muito bem pensada. E, sem dúvida, é uma das memórias mais bonitas que eu tenho com o meu pai na infância. E uma das poucas. 5. Barbie e Aldia. Eu acho que é a Barbie e Aldia que se chama o filme. E vocês vão dizer, oh Ana, isso é filme de criança. Mas é um filme que me faz lembrar as minhas primas, quando eram pequeninas. Porque as minhas primas são daquela faixa etária dos filmes da Barbie. Quando começaram a surgir os filmes da Barbie. E eu, sinceramente, eu olho para esse filme e só me lembro delas, quando éramos pequeninas. Porque, quando elas eram mais pequenas, eu também era mais nova, não é? Nós cantávamos essa música. Sou como tu, igual a ti. Nós não queremos estar aqui. E, opa, sério, só de me lembrar do filme, eu e as minhas primas a cantar. Sério, é... Primeiro, é um filme que eu gosto bastante. Que são duas pessoas que gostavam de trocar de vida. E depois, é um filme que me faz lembrar muito as minhas primas. Portanto, claro que tinha que estar aqui nesta lista. Sexto, Up. Eu já falei deste filme várias e várias vezes. E é um filme que me marca porque... É um filme... Primeiro que eu acho que tem uma história brutal. Uma história brutal. É um filme muito bem conseguido. E, segundo, porque eu vi-o com as minhas primas. Portanto, mais uma vez, vi-o em família. E é um filme que, para além de eu gostar bastante, também me faz lembrar coisas boas da minha vida. Bons momentos. Portanto, tinha que estar nesta lista. E é um filme que eu recomendo-vos. Eu sei que é bonequinhos e não sei o quê, mas... Gente a sério. Vejam esse filme. Sétimo, Blended ou Férias Juntos. Acho que é Férias Juntos tradução. É um filme do Adam Sandler e a Drew Barrymore. Eu penso que terá saído em 2015, 2014. Já me tenho certeza. E é um filme espetacular de comédia. Aliás, Adam Sandler é um comediante nato. Ele tem tudo para dar certo nas comédias. E é um filme muito, muito fixe porque são duas famílias. A mãe com dois filhos e o pai com três filhas. E vai ser umas férias super divertidas mesmo. Ou seja, eu tenho mesmo que ver que é um filme de comédia brutal a série. E portanto, é um filme que me marcou porque tem uma história bonita por trás do filme. A seguir é também com o Adam Sandler e é o Clique. O Clique é um filme espetacular porque faz-nos muito... Eu acho que o filme faz-nos pensar que muitas vezes pensamos que a nossa vida é andada de querida e que as pessoas que estão na nossa vida também são. Mas nós chegámos a uma parte da nossa vida em que vemos que realmente podemos perder tudo. E o filme é mais ou menos isso. Ele tem um comando mágico, um comando da televisão, que pode acelerar o tempo. Eu acho que pode acelerar o tempo, pode parar o tempo e outras coisas qualquer. E ele vai ver, de certa forma, aquilo é quase um sonho. Aquilo é um sonho, o filme é um sonho dele. Eu estou a falar disto porque eu acho que é um filme que quase toda a gente já viu. E então ele vai perceber aquilo que ele ia estragar na vida. Portanto, ele tem uma segunda oportunidade, por assim dizer. E portanto, eu acho que o filme, primeiro dá para chorar imenso. Dá para rir imenso. E eu acho que tem uma lição de vida por trás daquele filme que é qualquer coisa. Portanto, clique. Outro filme que me marcou, mas diria pela negativa, é A Purga. A Purga 1 e A Purga 2. A Purga é um filme de ficção, claro. Que supostamente, nos Estados Unidos da América, para reduzir a desemprego, a violência e não sei o que é, um dia por ano, todos podem cometer crimes. Todos podem matar, podem matar da maneira que for, salve-se quem puder. É mesmo assim. E porquê que eu digo que este filme me marcou? Primeiro, acho que o filme é assustadoramente realista. Porque acho que realmente, se a sociedade continuar assim, é bem provável a Capurga e ver se a ficção seja realidade. E em segundo, porquê que me assustou? Porque isto pode acontecer e, tipo, quem imaginou isto? Tipo, quem é a pessoa que imagina isso primeiro? E, tipo, eu acho que mete medo. Primeiro, porque pode um dia mais tarde acontecer. E mete medo porque nós, classe média e baixa, não temos como nos defender. Nós morremos logo, percebem, gente? Quem viu o filme vai perceber o que é que eu estou a dizer. Eu acho que o filme está muito bem conseguido, em termos de papéis, em termos de cenário, em termos de tudo. Está um filme muito estrondoso mesmo. Mas, assusta-me que me passa um dia mais tarde a ser realidade. Porque, eu acho que nem ninguém disse isto, mas eu acho que ele está assustadoramente realista. Portanto, se tiverem curiosidade, é um bom filme. É, mas vocês vão ficar uns dias a pensar nisso, garanto-vos. Décimo filme que me marcou. Amália. Foi a falar da vida da Amália. Primeiro, eu achei o filme espetacular para quem quiser perceber como é que a nossa diva do fado viveu, como é que foi a vida dela. Acho, só por aí, acho espetacular o filme. E, em segundo lar, lembra-me da experiência que eu tive num estágio, porque o meu estágio do secundário foi com idosos. Portanto, este filme saiu em 2009. Fez luz. E, eu lembro-me que nós conseguimos ir ver o filme com eles. E, aquilo para eles foi espetacular. Tipo, estão a falar... Estamos a... Reflitam. Estamos a falar de idosos que... Que a Amália era a diva no tempo deles. Que muitos deles veneram a Amália. E que foram ver o filme da vida dela. Tipo, estão a imaginar idosos sempre dentro de um lar a ir ao cinema, todos juntos. E eu nunca vi aqueles idosos tão bem arranjados, tão contentes. A sério, gente. Foi um filme que me marcou porque gostei da história. Mas eu nunca mais vou conseguir olhar para aquele filme e não me lembrar daqueles senhores que eu estive a estagiar, que eu estive a fazer atividades, que eu acabei por conhecer, que acabei por gostar. Porque, sinceramente, pronto, não há hipótese. Foi um filme espetacular. Foi uma grande conquista na altura. Conseguimos levá-los ao cinema. E... E há que marcou-me. Penúltimo! E outro filme de lágrima. No canto do olho. A Ução do Coração. É um filme... Uma história de amor. Em que, tipo... Uma noite. Um casal estão juntos, não sei o quê. E, porventura, separam-se. Quer ela, quer ele, eles estavam ligados ao mundo da música. Acho que um era compositor, outro era cantor, coisa assim parecida. E daí surge uma criança. Só que... A rapariga era muito nova. E eu penso que teve que dar o filho à adoção. E vai ser a música que os vai unir os três. É assim. Isto não é uma história... Eu não sei se isto é uma história verídica, mas se gostou um bocado de acreditar. Sinceramente. Mas é uma história lindíssima mesmo. Pronto. Entra o Robbie Williams. E, sinceramente... Quem puder... Veja, porque é um filme muito bonito. Ao São do Coração. O último filme tinha que ser outro filme de Larma no olho. Porque, sinceramente... É dos filmes que eu mais gosto. É aqueles filmes que nos deixam a pensar. E que, realmente, às vezes contam histórias de vida que nós passamos um bocado ao lado. Mas não devia. E eu estou a falar do filme A Troca com a diva Angelina Jolie. É um filme de uma criança que é raptada e que o Estado não quer dar razão à mãe, não quer pesquisar, não quer andar a ver o que é que se passou. E dá-lhe uma criança para a mãe. Este é o teu filho. Tu vai que não o reconhece. E não sei o que mais. E é uma história espetacular. Primeiro, é uma história que é retratada há uns tempos atrás. Não é na atualidade. Só por aí é uma história que realmente vale a pena. E aí, segundo, a Angelina Jolie representa o filme que é uma maravilha. É mesmo assim top. Portanto, no fundo, é a falar de rapto. E como é que era há uns tempos atrás. E como é que foi ela a descobrir a verdade. Pronto, gente. É um filme espetacular. Pessoas que são mães e são sensíveis. Não sei se vão gostar do filme, muito honestamente. Mas é um filme muito poderoso. Muito bom. Realmente é top, 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 top. Portanto, sim, é um filme triste, mas está muito bem conseguido. É isso que eu quero dizer, tá? E pronto. Este é o primeiro desafio do 12 coisas, 12 meses. O próximo desafio será em fevereiro. Lógico. E prometo-vos que será muito especial. Podem ter esse top para vocês, mas para mim será imenso. 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 Não fica bem. Imenso especial. Tipo, dã. Muito especial. E pronto, gente. Esperem pelo próximo mês. Eu acho que vocês vão gostar de ter esta rubrica aqui do canal. Diga-me o que é que acham. Se alguém quiser aderir, pode falar comigo que eu mando-vos a imagem com todas as temáticas. Não tem problema nenhum. Aliás, se calhar até deixo cá em baixo o link, precisamente, da publicação no Limão Doce. E pronto. E vemos-nos num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se já conheciam um filme, se ficaram curiosos, deixem-me aqui tudo. Eu gosto que vocês comuniquem comigo e conversem comigo. Vocês já sabem. Então, vemos-nos num próximo vídeo. Uma grande, grande beijaca para todos vocês.